Então, a presença do Machado no Brasil está associada, imesoravelmente, à questão do movimento moderno, que está chamada o movimento da arquitetura moderna, e todo esse episódio que está nos explorando. É muito interessante considerar ele como um arauto, porque viajou através de outras distâncias, que se estabeleceu aqui, efetivamente é, no princípio do século XX, na época toda essa. Na minha opinião, o que marca mesmo um movimento bastante enérgico nessa questão da arquitetura chamada moderna, foi incentivado pela Revolução Soviética, evidentemente, muito. O que abriu, definitivamente, de modo muito claro, os horizontes da arquitetura na direção do interesse social. A construção do habitat humano, da cidade para o vetorão, da cidade para todos. Você, se vê isso já desde os romanos e em toda a história da humanidade, a saga da construção da cidade, vai ver que sempre foi assim, num certo sentido. Mas como um movimento mesmo, de consciência, inclusive na intelectualidade já organizada em universidades, dentro da Europa e tudo isso, eu tenho a impressão que a grande questão foi, o grande ressalto foi dado pelos horizontes da Revolução Soviética. Há um relator de tudo isso, o senhor Anatolikov, que já esteve várias vezes no Brasil, um russo muito interessante que deu aulas a vida inteira na Sorbonne, em Paris, escreveu em francês, o famoso VIC e Revolucion, a cidade de Revolução, onde ele mostra muito claramente a origem do conceito de planejamento territorial urbano, que associa a ideia de arquitetura à própria geografia, ao território e à organização do espaço da cidade. Isso é muito extraordinário você considerar como uma questão atual, porque eu vejo que influi muito, deveria influir muito mais do que tem influído, na questão do curso de arquitetura dentro do âmbito da universidade. O quanto ela pode solicitar arquitetura nessa dimensão de organização da espacialidade, hoje, mais do que nunca se diz, no sentido de defender o planeta, os recursos da natureza e tudo isso, é um momento muito bonito da arquitetura, esse chamado movimento moderno. O senhor Anatolikov mesmo diz que, claro, nesse seu estudo, não se trata de considerar moderno como estilo, mas um estado de espírito e uma posição. no âmbito da ética, da mesma matéria moral, entre os homens da solidariedade, na distinção estúpida entre pequeno e pobreza dentro da cidade e, principalmente, em relação ao uso do espaço, do planeta, pode-se dizer agora, como mercadoria para ser vendida aos pedaços, sem nenhum compromisso com o futuro e com o planejamento. São Paulo mostra isso muito claramente. Portanto, a presença de Bachaves e de verdadeiros análogos por experiência própria, esse movimento entre nós é muito interessante. Convém ressaltar a posição do Grammar Batilha daqui, do que organizou os cursos de arquitetura na Universidade de São Paulo, na nossa fala, que sempre ressaltou tudo isso com muita clareza, e um episódio feliz para todos nós, Bachaves, com a sua presença aqui no IAPC. E esse é o Antônio Coppo que visitou o Brasil e veio aqui e foi convidado justamente no dia em que se inaugurava ou fundava a Fundação do Mano de Antigas, assinou a ata dessa instituição. Essa é a nossa história, onde Bachaves se entra, como pode ser visto nessa casa que está sendo visitada agora, com uma expressão clara de nitidez sobre a cidade, a vida doméstica, o futuro. Como é possível pensar já na cidade de Bogdano em outros tempos.